Care Internacional, Banco Mundial e o Governo lançaram o projeto Reforçar Sistema de Saúde para a Prevenção e Mitigação da Covid-19. O projeto Reforçar Sistema de Saúde será implementado por 33 beneficiários nos municípios de Covalima e Viqueque. O diretor da Care Internacional em Timor-Leste, Peter Goodfellow, disse continuar a apoiar o governo no combate à pobreza, injustiça social, principalmente nos setores de saúde e educação, desastres naturais e diversificação econômica das mulheres. O diretor nacional da Saúde na Família, Vitor Martins, informou que o projeto agora criado tem como objetivo prevenir e mitigar a Covid-19, desastres naturais, entre outros. O projeto será implementado durante três anos, através das atividades de sensibilização, formação, entre outras. Entretanto, o projeto conta com o financiamento do Fundo de Desenvolvimento Social do Japão, no valor de mais de 2 milhões de dólares americanos. Timóteo Guzmão, Jerônimo Mauno, RTTL Aduhetam informação factuais e não atuais? Quinta-se à lua, inscreva-se no canal RTTL e ativem o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social CiraCelec. Tchau. Tchau. Tchau.